Os movimentos da Associação Climática, Climáximo e outros, viram que estava a ser destruída a ciclovia, acharam que não fazia sentido em 2022 estar a meter mais carros na avenida e lembraram-se de um movimento que existe internacional, como são em Bruxelas, que é o piquenique na cidade e propuseram às pessoas que estavam aqui na sexta-feira das bicicletas que queríamos organizar alguma coisa este domingo. E pronto, e depois através das redes sociais, em dois dias, organizámos este evento que está acontecendo. Penso que não faz sentido mudar o projeto como está atualmente para a versão inicial, que no fundo é o que é esta versão nova proposta pelo MEDS, corresponde à primeira versão do Medina, que tinha imensas questões que foram levantadas pelo INEM e pelos bombeiros com razão de segurança, tanto os próprios ciclistas que são obrigados a cruzar-se numa ciclovia bidirecional estreita, como o cruzamento de ambulâncias nos dois sentidos pela mesma via de emergência. E hoje em dia, com a correção que foi feita, não existe nenhum problema. Os próprios automobilistas já se adaptaram e já se são habituados a esta situação e vamos criar novos problemas. E portanto, não faz sentido mudar para pior. Há imensos pontos de melhoria. Uma das coisas, agora falando nas bicicletas, que pode melhorar muito é a continuidade dos trajetos. Porque o que acontece hoje em dia é fazerem uma ciclovia, mas que depois é partida em determinado ponto, ou que tem um cruzamento de atravessamento perigoso, e o que é preciso é fazer uma rede ciclável que as pessoas possam ir daqui até outro ponto qualquer em segurança. E sejam crianças, sejam pessoas idosas, sejam pessoas mais experientes que estão habituadas à andar de bicicleta. Eu ainda nem sei se sou contra, porque eu de facto, cada vez que ouço alguma notícia sobre as posições do Presidente, sinto que ele cada dia diz uma coisa diferente, o que eu acho fundamental é não tomar decisões e não começar a fazer obras sem a garantia de que existe uma ciclovia, não é? Porque não é possível um dia acordarmos de manhã e queremos trazer os nossos filhos à escola e não termos uma solução. E portanto, qualquer solução que se faça, que eu de facto ainda não percebi qual é a solução que o Sr. Presidente toma, porque cada dia lei uma coisa diferente, não pode passar por apagar uma ciclovia à meio da noite. Tem que ser um projeto que seja pensado e com uma alternativa segura para que quando de manhã sairmos com as nossas crianças de bicicleta, a pé, para a escola, que haja um sítio seguro para fazer e que não seja uma autostrada, porque nós não queremos autostradas no meio da cidade, queremos vias seguras para circular de todas as maneiras. Porque se nós todos somos peões, ciclistas, automobilistas, somos isso tudo. E portanto, a cidade não pode estar absolutamente dominada por carros, carros, carros. Eu penso que a Almirante Reis precisa de uma remodelação, não é ideal como está, mas não é só ciclovia, é também a Praça de Chile, também precisa, pronto, precisa de ideias para aquilo, porque aquilo está um horror, mas também mais árvores na cidade. Há partes da Almirante Reis que não têm árvores mais para ali. Portanto, é preciso pensar na Almirante Reis como uma via essencial em Lisboa, mas também como um método que não é só para carros. As pessoas também precisam estar cá de viver. Já viviam na Almirante Reis antes das ciclovias e realmente era horrível. A poluição, o ruído, é preciso diminuir, mesmo para as pessoas que vivem cá. O processo da escoltação da Almirante Reis não foi de todo participativo e penso aberto, com reuniões feitas em portas fechadas, em que pessoas que participaram dizem que a maioria das pessoas foi contra o plano do Carlos Moedas para a solução que ele encontrou para a Almirante Reis. Portanto, penso que é preciso um processo aberto, participativo, democrático, em que realmente as pessoas que vivem cá são ouvidas, mas também as pessoas não só que vivem cá, mas também que usam a Almirante Reis diariamente.